A gente tá falando aí de método de rejuvenescimento, vocês sabem que tem várias tendências, né, pra esse ano de 2019 na cirurgia plástica. A gente vai destacar as principais delas e vocês vão mandando perguntinhas. Convidamos mais uma vez a cirurgiã plástica, a doutora Tatiana Moura, bem-vinda. Tudo bem? Prazer tê-la aqui. Novamente. Muito legal o tema, porque muitas dessas questões, quando a gente fala cirurgia plástica, a gente já tem um olhar para um procedimento cirúrgico feito em hospital, enfim, que você vai passar por uma cirurgia. E hoje a gente tem vários métodos minimamente invasivos, né? Então eu acho que isso é muito legal também, até pra você desmembrar um pouco a ideia da cirurgia plástica, que sempre vai ser uma grande cirurgia. Às vezes não, né, doutora? Não, às vezes não. Às vezes a gente consegue resolver pequenas alterações com procedimentos não invasivos ou mesmo pequenas cirurgias que podem ser realizadas no consultório. No consultório. E aí você tem uma recuperação mais rápida e no mesmo dia a gente também já, às vezes, já tá até liberado quando é feito em hospital, né? A gente vai começar. As meninas separaram aí várias destas tendências. A gente coloca a primeira na tela pra vocês. Olha lá. Tendência pra 2019. Beleza natural. O que significa isso, doutora? Então, a gente tem, hoje em dia, todo um movimento em busca de você ter o seu próprio padrão, você não seguir aquele padrão que, né, é ditado pelo que se diz mais bonito. Então, hoje a gente vê um movimento mesmo de uma tendência das pessoas deixarem o cabelo mais natural. E isso também está se refletindo nos procedimentos de plástica. Então, as pacientes buscam, por exemplo, fazer o preenchimento labial, mas já falam assim, doutora, eu não quero muito, não põe muito, eu quero pouco, eu quero que fique imperceptível, que seja só um realce ou mesmo o botox. Ah, doutora, eu quero mexer um pouco a sobrancelha, eu não quero ficar totalmente congelada. Então, isso é um discurso que está sendo cada vez mais comum no consultório. Da beleza natural. Das pessoas não quererem sair da característica da face delas. Entendi. E pra isso, olha só o que a gente tem. É o próximo. A gente tem a rinoplastia, otoplastia e a bleferoplastia. Então, são recursos, nesse caso, cirurgias. Sim, nesse caso são três exemplos de cirurgia e assim, a rinoplastia, por exemplo, que está como primeiro exemplo, o que é a tendência hoje mais, né, de uns anos pra cá? É não deixar o nariz tão pequenininho como se fazia antigamente, né, deixar um pouco do dorso, do nariz mais elevado, né. Antigamente, as pacientes tinham como padrão de beleza um nariz bem empinadinho, né, com dorso selado, aquele nariz pequenininho. Então, mais uma vez, o discurso que a paciente fala, doutora, eu quero tirar, diminuir meu nariz, mas eu não quero que fique artificial. É. Eu não quero que as pessoas percebam que eu operei o nariz. É, ele tem que ter até uma simetria com o rosto, uma harmonia com o olhar. E isso é uma coisa importante, a gente esclarece aos pacientes de que a cirurgia do nariz não pode fugir do padrão de etnia delas. Tá. Então, uma paciente que tem o rosto negróide, o lábio mais grosso, não dá pra gente deixar o nariz muito pequenininho. Entendi. E assim vai também pro padrão árabe, pro padrão japonês, que elas também não podem chegar e falar, ah, doutora, eu quero ter jiba. Que não dá pra fazer. Não tem como. Entendi. Entendeu? Isso é legal, né, gente? Às vezes a pessoa se sente incomodada ali com alguma coisa, né, principalmente o nariz, que chama muita atenção, mas que de fato, e nas imagens vocês viram, né, o nariz um pouquinho maior mesmo, pós-cirúrgico. Mas que não dá pra fugir dessa questão da etnia, então. Não, não dá. Não dá. Não dá, porque senão fica desarmônico. Porque senão chama a atenção mesmo. Exatamente. E aí você fala. E aí você fala. Estigmatizado, né? Então, o paciente fala assim, nossa, que nariz operado, que feio que tá. Então, a cirurgia plástica bem feita, legal, é aquela cirurgia que... Será que fez? Nossa, você tá diferente, tá mais bonita, mas o que você fez? Você fez. Entendi. Aí tem a otoplastia, que seria qual? Vamos colocar o ilustre pra vocês na tela, enquanto o doutor explica. A otoplastia é a cirurgia da correção de orelhinha bano, né? Então, orelhinha bano é quando a orelha tem uma... Ela tá mais aberta, né? Assim, tem uma angulação maior do que deveria ter em relação à cabeça. Tá. E isso não é propriamente uma doença, nem nada disso, mas é uma condição que chama muito a atenção. Sem dúvida. E que incomoda muito. Então, as pacientes, assim, mulher, por exemplo, que tem orelhinha bano, muitas vezes não prende o cabelo, né? Por causa disso, ou sofre bullying na escola, menino fica de boné o tempo todo, de gorro. Então, assim, é uma cirurgia que... É uma cirurgia tecnicamente simples, que dá pra ser feita colocar sedação, o paciente pode ir embora no mesmo dia e que tem um benefício enorme. É verdade. Né? Que de harmonização da face e da orelha em relação à cabeça. Você sabe, doutora, o que eu já ouvi de amiga, assim, de ter a orelha um pouco mais, né? Aparecendo um pouquinho mais, de colar. Imagino que você ouça isso no... Colocar cola e colar a orelha todo dia. Então. Olha só isso. Não tem sentido, né? Tem que ter um recurso cirúrgico pra resolver. E pra isso, e a partir de que idade hoje vocês já fazem essa cirurgia? A cirurgia da orelha abano, a gente recomenda fazer a partir do sexto ano de vida. Né? A criança com seis anos, porque o crescimento da cabeça, do bebê, ele... A orelha é maior relativamente do que a cabeça. Tá. Nessa fase, já fica uma coisa mais proporcional, essa relação. Então, a gente... Não é que com quatro anos não vai operar, porque a orelha vai ficar muito diferente do que tá. Mas é que a relação, a cabeça cresce um pouquinho mais depois. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem uma noção melhor de como vai ficar a partir do sexto ano. Além do que eu, como também faço cirurgia plástica infantil, eu acho extremamente importante a criança entender o que tá sendo feito e a partir dela a vontade de fazer. Sem dúvida. Então, antes disso, é mais complicado. Bem mais. Não tem ainda essa noção. Mas olha, gente, interessante. Então, já é algo que pode ser corrigido ali na infância pra que também menino ou a menina cresça sem essa... sem passar também por essa questão que muitas vezes a amigo comenta, fala, infelizmente, né? A questão do bullying hoje. Quanto mais a gente fala, né? Parece que fica pior. É, exatamente. Nossa, gente. Vamos, né? O sofrimento fica pior, né? O sofrimento fica pior, tem que respeitar. Na tela, então, o próximo que é a... Qual era o último glossão? Blefaroplastia, que essa é muito procurada, né? É. A blefaroplastia é a cirurgia da correção da flacidez das pálpebras, né? Tanto da superior quanto da inferior. A gente pode tratar excesso de pele, excesso de gordura, às vezes excesso de músculo também, tá? É uma cirurgia, por exemplo, a blefaroplastia superior, que é essa que tá passando, essa é uma cirurgia que dá pra se fazer no ambulatório, né? No consultório. Já a blefaroplastia inferior, já ela é um pouquinho mais cheia de outros passos ali, então eu recomendo fazer em ambiente não hospitalar, tá? Porque ela tem alguns passos a mais e é um pouquinho mais delicada. Mas também a gente trata o excesso de pele, o excesso de gordura e às vezes a flacidez do tarso, que é essa que dá sustentação, uma membrana que dá sustentação, que a gente fixa na órbita pra diminuir a flacidez. E dá uma levantada, né? No olhar também. Com essa cirurgia na parte inferior, é possível melhorar a olheira também? Porque a bolsinha em si é removida por essa questão da gordura. Então, essa é uma pergunta muito legal, porque... Só que não, né? Não, porque é muito comum as pessoas terem essa dúvida, né? Então, elas falam assim, doutora, eu quero operar porque eu tenho olheira. Então, assim, a cirurgia, ela não corrige a olheira, tá? Até porque a olheira é uma alteração de cor da pele, né? Então, a gente não consegue remover toda a pele. Então, vai ficar. O que a gente consegue corrigir na cirurgia, e também tem outros procedimentos que depois a gente vai falar que a gente consegue melhorar isso também, é o suco que é formado por causa da bolsinha que tá mais flácida, entendeu? Que é removida. E que a gente consegue melhorar esse suco, removendo a gordura, que é uma técnica mais antiga, e uma coisa mais nova, que a gente faz a redistribuição da gordura. Então, a gente não tira pra não encovar o olho no envelhecimento. Entendi. Entendeu? Então, a gente vai aqui na borda palpebral, a gente solta o septo, que é o que tá segurando a bolsinha, então a gente solta, a bolsinha fica solta, e você preenche aquele suco com a própria bolsinha. Puxa, que interessante. Tá aí, e essa é uma das cirurgias também mais procuradas, né? É, mais procuradas pra homem e pra mulher. Tá. A partir dos 40 anos, o pessoal já tá querendo resolver o problema da bolsinha, que antes, é isso que a gente tá falando, né? Há, sei lá, 30 anos atrás, as pessoas não se incomodavam. Aí passou a se incomodar muito, né? E procurar muito, e ficar muito estigmatizado. Muita gente hoje com 70 anos, com o olho encovado, né? Esticadão. Exagero nesse tipo de cirurgia, né? E aí agora a gente tenta não ressecar as bolsas pra ficar mais natural. Muito bom. Tem perguntinha já pra você do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Júlia. Um beijo. Tem algum laser que substitua a bleferoplastilha? Então, tem lasers que são usados pra melhorar a flacidez, né? Então faz o laser na região da pálpebra, melhora a flacidez. Mas acho que substituir não é o nome correto, porque depende de quanto flácido tá a pálpebra daquela pessoa. Entendi. Então depende da idade, depende do tipo de pele, depende de como essa pessoa cuida da própria pele, se usou protetor solar há muito tempo, se faz algum tratamento, né? Então o colágeno da pessoa é importante pra ela ter uma resposta. E também, Carol, depende da expectativa do paciente. É, verdade. Porque às vezes se a pessoa tem uma melhora parcial, pra ela tá bom. De repente o laser pode vir como um apoio, enfim. Um adjuvante. Né? É. Entra ali. Eu gosto de explicar assim, que o cirurgião plástico, ele é o alfaiate. O tecido é o paciente que traz. É. Então se o tecido é bom, o alfaiate vai fazer um grande trabalho. Se o tecido for flácido, ruim, colágeno ruim, elastina ruim, ele vai melhorar. Mas não vai melhorar, talvez, tanto quanto se o tecido fosse melhor. É, não tem jeito. Flacidez ainda é uma... É. Ainda dá um trabalho aí pra vocês profissionais. Vamos colocar o próximo na tela, que a gente vai ilustrar com algumas coisas que estão aqui na mesa. Isso aqui é bem legal, ó. Aí. Ah não, esse ainda... É, diminuição do tamanho de prós. A gente tem algumas aqui. Que coisa, né? Mulherada toda partiu pra colocar. Exatamente. Agora a mulherada tá tirando. Verdade. Doutora, explica isso. Tem tendência de ter seios maiores ou seios menores, dependendo, né, com o passar do tempo? É. Eu acho assim, teve um boom, né, há uns anos atrás, de prótese de mama. Eu acho que ficou mais acessível e com o padrão de beleza americano, que eles colocam até um outro tipo de prótese, que ela pode ser inflada e pode aumentar mais, as pacientes já vinham pro consultório querendo próteses grandes. Independente da avaliação, de ver se dava, se não dava, o discurso era esse. Doutora, eu quero usar 46, eu quero usar, entendeu? E aqui não tem nenhum desses maiores que poderia... Esse aqui, talvez, é real. Esse é um formato maior, né, que é a super alta, tá? Mas ela, de volume, ela é 280. Não é, né, a gente tem prótese 400, 420. Uma bela mama, né? Ó, 280, gente. Ah, tem umas assim, é? Tem, tem, tem. Mas assim, o número em si não é o que me norteia, tá? Porque essa prótese vai ser somada à mama da paciente. Ainda, né? Ainda. Então, a gente tem que levar em consideração, ah, o tórax dela, pra eu escolher essa base, ah, ela tem muita mama, não tem, tem muita mama, não vai pôr prótese, né? Mas enfim, tem um pouquinho mais de tecido, não tem, amamentou, não amamentou, então tem flacidez, não tem, né? Então, tudo isso a gente vai levar em consideração pra escolher. E a expectativa da paciente sempre, né? A expectativa da paciente. Sempre. E então, isso tudo a gente vai escolher a prótese. Mas o que que tá acontecendo? Aquela pessoa que colocou prótese há 10 anos atrás, que já tá no momento de trocar, ela vem e fala assim, ah, doutora, mas eu queria diminuir um pouco. Que coisa, gente. Né? Não ficar sem a prótese, né? Que número que estão colocando, assim, minha diretora perguntou, assim, pra gente ter uma ideia. Ah, antes a gente não fala número de prótese, porque tem toda essa questão. Essa questão. A gente fala mais em número de sutiã. Tá, número de sutiã. Então, antes era 46, 48, agora tá 42, tem paciente que quer 40, entendeu? Então, assim, eu acho que diminuiu bastante. Que coisa. Mas aí dá um trabalho pra vocês, né? Porque o negócio esticou, a pele foi, cortou, e aí? Então, a gente tem duas opções. É, duas opções. Aí a gente conversa com a paciente e vê onde ela quer, qual caminho ela quer tomar, né? Então, se a pessoa não tem muita flacidez, a gente pode tirar a prótese, o paciente ficar sem por um período, aí essa pele retrai, e aí a gente põe uma prótese menor. Certo. Mas ela tem que entender que vai ficar um período ali, né, sem prótese. Não sei se essa... Não, tem, tem muita gente que aceita. Que topa. Até pra se ver com menos de novo. Entendi, faz sentido. Exatamente, porque eu falo assim, você procurou pôr prótese por um motivo, porque você não tinha mama, né? Agora você quer diminuir, ou às vezes tem umas falas, doutor, quer ficar sem? Ah, porque eu corro, porque eu não sei o que, e quer tirar mesmo. Então, faz esse teste, fica sem, vê se você fica bem, se você se sente bem, se você se enxerga dessa forma, e aí depois a gente pode pôr uma menor. Esse é um caminho que são duas cirurgias, uma pra tirar, outra pra pôr, são seis meses sem prótese, no mínimo, mas é um caminho que eu acho mais seguro pra o que o paciente quer. Entendi. A outra opção é a gente tirar a prótese que tá agora, e já pôr a prótese menor e tira a pele. Numa mesma cirurgia. Numa mesma cirurgia. Já diminui, só que aí ela vai ganhar uma cicatriz em T, que ela não tinha antes. Entendi. Entendi. Então, porque a cicatriz em T é pra remover a flacidez. A flacidez. Exatamente. Então, são duas opções que a pessoa tem que escolher. Interessante esse, sabia disso que agora, né, põe, depois que é menor. É, faz sentido. Por isso que quando a gente vai, a pessoa vai colocar... É muito importante ter, confiar no médico. Quando a paciente vai colocar, a gente faz, às vezes ela já vem com um número fixo na cabeça. Minha amiga pôs 325, eu quero pôr 325. Tem, né, lá gastar todo o conhecimento pra pessoa entender que não é assim que se escolhe. Mas eu sempre pergunto pras pacientes. Você, se tiver que se arrepender, você prefere se arrepender de ter colocado um pouquinho mais ou um pouquinho menos? Aí, elas normalmente... Ah, doutora, prefiro me arrepender de colocar um pouquinho menos. Antes era um pouquinho mais. Antes era um pouquinho mais. Mudou agora. Entendeu? Então, agora eu prefiro pôr um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Tá isso. Usa um sutiã. Andei. Dá um volume com outras formas. Perguntei... Perguntei não. Próximo, né? Vamos lá. Olha o próximo. Bela discussão para o ano de 2019, hein? Levantamento labial. Então, não é só... Preenchimento. Preenchimento. Aumentar o lábio. Mas levantar o lábio? História é essa. Doutora, isso aí não tá tudo. Levantamento. Isso é uma técnica cirúrgica em que a gente faz uma ressecção de pele na base do nariz, tá? Parecendo um desenho de uma gaivota, assim. E aí a gente tira alguns milímetros e isso levanta o lábio, né? Pra quem tem um alongamento do lábio superior. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Então, tem que ser... O envelhecimento causa isso, né? Então, às vezes a gente acaba fazendo em pacientes que são mais idosas, porque tá com essa região aqui mais alongada. Entendi. E isso dá um aspecto mais jovial. Sim, sem dúvida. A borda do lábio mais divertida, tal. E é uma cirurgia tranquila, assim? Sim, sim. É uma cirurgia... Rápida? Rápida. Dá pra fazer com anestesia local. Se a paciente for colaborativa, né? Que isso também tem que levar em consideração. Gente, o negócio também de anestesia dá uma bela pauta, né? Falar sobre anestesia e os locais certos, enfim, todo o acompanhamento. Porque também, eu acho que hoje, antes de partir pra um procedimento cirúrgico, essa questão da anestesia, hoje a gente pensa nela, né? De reações, uma série de coisas. Vamos pular uma pauta dessas. Vamos, vamos. Pra gente falar da parte da anestesia. E essa cirurgia também, Carol, é muito realizada nos pacientes que fazem a transição de gênero, né? Então, no paciente transgênero feminino, a gente faz um encurtamento do lábio, porque o lábio masculino costuma ser mais longo. Mais longo, e aí encurta pra ficar até mais feminino mesmo. Gente, que espetáculo de papo. Vamos pro próximo, olha lá. Que coisa. É bom que aqui no Você Bonita você fica conhecendo tudo. Procedimentos minimamente invasivos. Então, aqui não vamos pra cirurgia plástica, mas vamos fazer alguma coisa pra rejuvenescer. Vamos, então. Aí tem várias coisas, né? Tem um leque enorme, mas o que eu, entre os mais comuns, que é a toxina, né? O que é tendência já de alguns anos pra cá, é o paciente cada vez mais novo procurar fazer toxina botulínica, não só pra minimizar rugas, mas pra prevenir. Então, a gente tá indicando, apesar de falar assim, ah, mas a gente tá falando sobre beleza natural, então, é natural você prevenir? É natural, com certeza, com certeza. Então, a gente hoje já faz botox, toxina botulínica em pacientes de 25, 27 anos, antes dos 30, entendeu? Não, e tem uma mulherada que morre de medo, gente, não tenha medo, não, confia no médico. Não, é vida, toxina é vida. É, bem feito, o resultado é fantástico, não pode, ah, não, mas eu ainda tô muito nova ou não, quem vai indicar é o médico. Porque muitas vezes você já bate o olho e fala, ó... Não, você não precisa, né? Não, do bom senso do médico. Sua musculatura não é tão forte, porque às vezes a gente vê uma menina de 25 anos, só que fica enrugando toda hora, toda hora. Expressiva, né? É. Essa pessoa com 32 tá com ruga já, e aí ela vai começar a fazer botox com 38... Não vai dar... Entendi. Não vai ter o mesmo resultado, entendeu? Perfeito, muito bom. Agora, desculpa, Gláucia, a última na tela, que esse aí, pra mim, acho que eu já sei, é o gel de efeito preenchedor, e eu sei que a gente falaria do MD-Codes, enfim, é quando a gente tá falando dos preenchedores. Hoje a gente tem aí uma segurança, né, em partir pra um procedimento com preenchedor. É, então, tem vários tipos de preenchedores, né? Os preenchedores seguros são os preenchedores, são absorvíveis. Certo. Então, é aquele que você vai ter que fazer de novo, tá? Então, os preenchedores inabsorvíveis, eles não devem ser usados. Perfeito. Tá? Porque dá complicação a longo prazo, reação inflamatória crônica, né, necrose de pele. Então, assim, já as pessoas que trabalham mais com isso, não usam, né? Não deve ser usado. E, então, dos preenchedores absorvíveis, é o ácido hialurônico. E ele tem várias densidades. Então, tem pra linhas finas, pra subdérmico, pra até preenchimento ósseo, tá? Que são os preenchedores que usados no MD-Codes, que são os preenchedores que a gente põe profundamente, tá? Que é muito legal. Que é muito legal. Gente, como é legal isso. Que é muito legal. Agora, o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado nessa harmonização facial é não ficar num padrão, né? Porque, senão, as pessoas ficam todas parecidas. É verdade. Com o nariz reto, com o malar super proeminente, né? Então, gente. Então, assim, eu acho que a gente tem... É uma ferramenta maravilhosa, né? Essa harmonização facial, ela deve ser usada, mas deve ser usada com parcimônia também. Não, e vocês já viram que daí vai ficando muito, muito afundada, mas aqui começa a ficar muito maior, né? E aí fica na cara até. Aí você tem... Exatamente. Tem que ter um... Você tem que ter um bom senso. Um bom senso pra usar. E aí, é nessa técnica que a gente também consegue melhorar a olheira. Ah, que você comentou no início. Então, a gente faz o preenchimento aqui do rebordo, bem naquele lugar que o septo fica mais abaulado. Então, você preenche e aí você minimiza o sulco. Entendi. Entendeu? Nossa, gente, que legal. Então, dependendo da idade da paciente, se não tem flacidez de pele, em vez de indicar bleforoplastia, a gente vai indicar o preenchimento. Preenchimento, tá aí. E que vai durar ali os seus... Esses mais profundos, eles duram uns três anos, né? Por causa da densidade. Os de definição mais fininha, pra ruga fina, pra lábio, aí já são absorvidos mais rápido. Mais rápido. Tá aí. Perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Itani. Um beijo. Como reduzir a cicatriz desses procedimentos, principalmente as do silicone? Então, acho que ela está dizendo da mama, né? É. E aí? Então, a cicatriz pra introdução da prótese de mama, ela é uma cicatriz geralmente pequena, tá? Eu uso 3,5 centímetros, 4 centímetros, se a prótese for um pouquinho maior. Aham. Mas assim, até tem aqui um exemplo, dependendo do invólucro ou da densidade do gel, a gente consegue fazer uma cicatriz menor. Então, a gente tem próteses que são bem maleáveis, né? Isso também faz diferença. Isso, que a gente consegue introduzir, por exemplo, nessa distância. Essa, que é de poliuretano, ela já é... já não dá. Já tem que colocar... fazer uma cicatriz um pouquinho maior. Tá. Mas eu acho que ela também está perguntando em relação à qualidade da cicatriz. A queloide, né? Às vezes o paciente fala diminuir no sentido, não de extensão, mas de largura ou de altura. Então, assim, pra prevenção de queloide, a gente tem um monte de tratamentos adjuvantes, além da técnica ser usada durante a cirurgia. Tá. Né? Mas isso... Queloide... Não dá pra gente... Pois é. A gente já fez pauta de queloide, que coisa, né? A queloide é uma das coisas que você só descobre se você tem depois que você faz o procedimento e ela aparece. É. Não tem como. E mesmo o paciente pode ter numa região e não ter na outra. E não ter na outra, ainda tem isso. É. Exatamente. Puxa vida. De qualquer forma, gente, eu vou agradecer a doutora e dizer o seguinte, é... Dentro de todas essas possibilidades, o mais importante de tudo, confiar no profissional. Saber escolher o seu profissional, ter orientação correta, todas as dúvidas que você tenha, pergunte, não faça sem ter certeza e sem saber o começo, o meio e o fim da história e do procedimento. Porque daí não tem erro, né? E aí é claro que vai ser satisfatório. E muitos deles até são reversíveis, caso também a pessoa não goste, no caso do ácido hialurônico, né? Sim, é só esperar absorver e tem a hialuronidase, que é uma enzima que a gente usa pra retirar o produto. E a toxina não tem um reversor, mas ela vai amenizando ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E olha, vou falar uma coisa, fica bonito, mas faça isso com cautela. Vou fazer um agradecimento, doutora Tatiana Moura, sempre um prazer tê-la aqui. Super papo, parabéns. Muito bom. Arroba doutora, underline Tatiana Moura, lá no Instagram. Arroba doutora, underline Tatiana Moura, você já encontra o trabalho dela. Obrigada. Prazer mesmo, parabéns pelo trabalho. Obrigada.